Olha, eu vou comentar aqui um caso rápido pra você ver, né, cara, como é que são as coisas. Logicamente que a gente vai omitir aqui nomes, datas, né? Óbvio, e a gente sempre fala as coisas aqui, nunca é no intuito, cara, nunca de humilhar ninguém, constranger ninguém, mas às vezes a gente fala umas coisas e o aluno não acredita no que a gente fala. Então, olha só, não faz muito tempo, num concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo, no passado, eu tive um aluno que estudou, rapaz, bão, menino bão, 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 estudou, estudou uns três anos, eu acho, mas conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia. Ei, passei, professor, beleza, e ele ia ser chamado pra fazer as demais etapas do concurso, a investigação social, psicológico e tal, mas entre a aprovação, na prova objetiva, subjetiva, dissertativa, e o início das demais etapas, passou um tempo. E nesse período de tempo, cara, o que esse menino fez, né? Coisas da juventude. Então, ele resolveu comprar um distintivo da Polícia Civil, resolveu comprar. Ele nem identidade funcional tinha ainda, nem havia começado ainda o curso da Polícia, Polícia, mas ele estava aprovado, nome em diário oficial, ele comprou um distintivo da Polícia Civil. E saiu aí de carro com um amigo, né? Pra tomar umas, e aí beleza, sem maiores problemas, com esse distintivo da Polícia Civil do carro. E em dado momento, ele foi abordado por policiais, por guardas municipais. E aí, o guarda municipal, é, tá fazendo o que aqui, que não sei o que lá. E aí, cara, vai saber o porquê, né, brother? Puxou o distintivo da Polícia Civil, não, porque eu sou aqui, eu sou da casa, né? Pá! Não tem as manhas de falar como polícia, porque nunca foi polícia. O guarda municipal desconfiou daquele tipo de postura do cara. E acionou a Polícia Civil mesmo. E foi pra delegacia e viu que ele estava usando o distintivo indevidamente, beleza? E aí, cara, foi registrado um termo circunstanciado lá, não sei se foi falsa identidade, não me recordo agora o tipo penal. E aí, desesperado, me procurou. Pô, professor, e agora? Falei, irmão, vamos torcer pra isso aí não chegar lá na banca, chegar depois, né, cara? Mas, infelizmente, chegou na banca de comissão. E ele foi contraindicado, né, pra tomar posse. E aí, a banca, diz a versão dele, orientou nele no seguinte. Ó, você tem que ir lá no distrito policial, falar com o delegado que lavrou o termo circunstanciado em seu desfavor. Tem que falar com ele lá. Aqui a banca não pode fazer nada, você tá contraindicado. Aí ele me ligou e disse isso. Professor, o que o senhor acha? Vou lá falar com o delegado. Falei, cara, não adianta. Não adianta. Porque o termo circunstanciado, assim como o inquérito policial e o autodeprisão em flagrante delito, seguem o princípio da indisponibilidade. Depois que isso foi registrado, o delegado de polícia não pode cancelar, rasgar esse TC. Não pode. Esse TC já foi encaminhado lá pro fórum, pro Juizado Especial Criminal. Não, mas a banca disse que é só ir lá e falar com o delegado. Mas não é isso. E ele foi lá conversar com o delegado, lógico, numa última tentativa. E o delegado explicou exatamente isso, princípio da indisponibilidade. Só trouxe esse exemplo aqui por dois motivos. Primeiro, pra lembrar, você ficar de boa. Vai estudar. Não fica por aí fazendo caca. Vai estudar. Segundo, pra mostrar que esses procedimentos, eles são indisponíveis. Depois que eles são concluídos, eles seguem para o fórum. A autoridade policial não pode fazer mais nada. O que se pode fazer, irmão, é a autoridade policial não lavrar o TC, não instaurar o inquérito, não prender em flagrante. Porque se o inquérito for instaurado, o flagrante for lavrado, o TC for lavrado, não tem mais o que fazer. Pelo menos não no aspecto judicial. Eu até falei pra ele. Vamos aguardar o aspecto processual. De repente, na fase processual, a gente consegue aí absorver você do crime, eventualmente, né? E aí eu perdi o contato com o rapaz. Acho que ele ficou triste, né, cara, com o desfecho lá. Eu nem sei se ele conseguiu, no final das contas, tomar posse ou não. Mas, volto a dizer, só dei aqui o exemplo pra você ver como funciona esse princípio de indisponibilidade. E pra alertar você a não fazer cacas no carnaval.